E armas mortais aterrorizantes que mudaram o curso da história. Sobrevoando os campos de batalha, nós revelamos os segredos da Segunda Guerra Mundial de cima. Segunda Guerra. Segredos das alturas. Caminho para Berlim. Um piloto de reconhecimento aliado sobrevoa a Europa ocupada pelos nazistas. Sobrevoando a cidade de Poznania, no oeste da Polônia, ele avista um impressionante conjunto de edifícios enormes de concreto. Imagens aéreas mostram que cada complexo é uma fortaleza do século XIX, agora ocupada pelas forças alemãs. Olhando mais de perto, revela-se que os nazistas fortificaram essa megaestrutura, adicionando canhões, trincheiras, valas antitanque e posições de artilharia. Para alcançar a capital alemã, o Exército Vermelho deve romper todas as defesas ferozes e superar uma série de obstáculos nazistas no caminho para Berlim. janeiro de 1945. Os aliados ocidentais lutam por toda a Europa para chegar a Berlim. Mas o premier soviético, Josef Stalin, está determinado a chegar à capital nazista primeiro e dar o troco a Hitler por invadir a União Soviética. Ele ordena um ataque total com 6 mil tanques e mais de 2 milhões de soldados. Eles precisam garantir as extremidades norte e sul para poderem lançar um ataque central em direção a Berlim. Mas, a 200 quilômetros a leste da capital alemã, existe uma pequena cidade que se torna um grande obstáculo. Boznânia. Um ataque nazista partindo daqui poderia romper e destruir as forças soviéticas. O exército vermelho deve proteger essa fortaleza alemã antes de iniciar o ataque a Berlim. Boznânia. Os soviéticos acham que podem conquistar facilmente essa pequena cidade. Mas a Boznânia não será tomada tão facilmente. Ela tem uma das fortificações mais fortes da Europa. com 18 fortalezas incríveis protegendo suas fronteiras. Hitler está determinado a deter o avanço soviético e declara a Boznânia uma fortaleza, ordenando que 20 mil soldados a defendam a todo custo. O Forte Tietzhen ocupa uma área de mais de 55 mil metros quadrados. Ele faz parte do anel de fortalezas que protege a Boznânia. Tietzhen é construído com tijolos e concreto e protegido por uma camada de terra. Na entrada, uma ponte levadiça e uma casamata protegem o portão principal. E ao longo de suas bordas, um fosso de 850 metros de comprimento, com até 11 metros de largura e 9 metros de profundidade, envolve toda a estrutura. Dezenas de soldados alemães se reúnem dentro deste forte e se preparam para o ataque soviético. Martín Valkoviak, especialista local, investiga essa edificação extraordinária. Era muito importante para o Império Alemão colocar uma fortaleza aqui na cidade de Boznânia. porque a cidade fica numa linha reta de Moscou passando por Varsóvia até Berlim. Eles precisavam construir uma fortaleza de primeira classe aqui. Um vasto labirinto de salas fica escondido dentro do forte. Com alojamentos de dois andares, abrigos de emergência e cinco estações de armamento. No interior, os nazistas acumulam 2 mil lança-granadas e cerca de 200 metralhadoras em seus depósitos de munição. E atualizam o complexo com as melhores armas disponíveis. Incluindo duas metralhadoras MG34 colocadas no topo do forte. Com alcance de dois quilômetros. A posição elevada do forte proporciona uma visão clara para as armas alemãs direcionarem seus disparos aos inimigos que se aproximam. Esse era o ponto mais alto da cidade. Os alemães podiam ver os soldados russos tentando se aproximar do forte a mais de um quilômetro e meio. Eram cerca de 60, talvez 70 soldados aqui contra milhares de russos se aproximando do norte. Em 25 de janeiro, 36 mil tropas soviéticas e unidades de apoio cercam a Poznânia e iniciam o ataque às fortificações. Para derrubar o forte Titsen, os soviéticos lutam para atravessar o fosso sob fogo de lança-granadas e uma chuva de balas. O pilotão avança em direção ao portão principal e usa oito granadas para explodir a porta blindada e, assim, invadir os alojamentos. Os túneis do forte, antes um refúgio seguro para os soldados alemães, agora são uma armadilha mortal. Deve ter sido uma experiência aterrorizante para os soldados quando ouviram as explosões por toda parte. Eles provavelmente sabiam que quando os russos os capturassem, eles seriam mortos. Os alemães estão sobrecarregados e incapazes de oferecer resistência. Em 24 horas, o Anel de Fortalezas é invadido. O Exército Vermelho avança na Poznânia e toma a cidade quarteirão por quarteirão. Tanques soviéticos avançam por suas ruas estreitas. Eles abrem buracos em prédios e nivelam blocos inteiros. No solo, os soldados travam uma luta intensa em combate corpo a corpo pelo controle da cidade. Para eliminar a resistência alemã, o Exército Vermelho não se arrisca e reduz o centro de Poznânia a um monte de ruínas em chamas. A medida que os últimos vestígios das defesas das cidades são derrubados, a primeira divisão de tanques da Guarda Soviética continua o avanço rumo a Berlim. Mas em seu caminho, há uma rede de defesa nazista verdadeiramente avançada. Em 23 de janeiro de 1945, Stalin lançou uma grande ofensiva na frente oriental. Mas bem no centro do ataque, unidades de reconhecimento soviéticas descobrem um grande conjunto de fortificações, incluindo mais de 100 posições de combate, inúmeros búnkeres, posições de artilharia e armadilhas anti-tanque. Fazem parte de uma defesa em camadas. Berlim, Poznânia. O Ostwald de Hitler. Ostwald. Com 80 quilômetros de extensão, foi projetado para frustrar o ataque soviético à capital alemã. O Exército Vermelho não tem escolha se não atacar o Ostwald de frente. Na borda, os engenheiros nazistas construíram uma barreira imensa e engenhosa, que transforma a paisagem em uma arma, usando as forças poderosas da natureza. A barreira se conecta a uma rede de canais e represas. Um sistema de comportas mecânicas permite redirecionar a água, inundando áreas específicas, forçando o inimigo a entrar em zonas de extermínio pré-definidas. O historiador Robert Kubiczewski investiga esse sistema de defesa nazista incrível. Ele examina uma das últimas comportas de represa operacionais na área. Esse sistema enorme foi projetado para inundar o terreno e separar o lado ocidental do lado oriental e prevenir o ataque, ou pelo menos retardá-lo. O conjunto de máquinas dentro desta sala permite que os soldados nazistas inundem o inimigo ao movimento de uma alavanca. Esse é o coração do sistema, onde a comporta pode ser movida para cima ou para baixo, para controlar o nível da água. Uma engenharia incrível, uma tecnologia extraordinária foi usada aqui. Cada detalhe foi cuidadosamente projetado. As barragens são tão vitais para a defesa nazista que eles as revestiram com uma armadura blindada resistente. Aqui também tem portas de aço, hastes de aço, reforçando o teto da câmara. A porta também é blindada. Essas defesas são uma maravilha da engenharia nazista e podem facilmente criar um grande obstáculo para os soldados e tanques soviéticos. Mas em 29 de janeiro, quando o Exército Vermelho chega, a Mãe Natureza lhes dá uma oportunidade única. janeiro de 1945 é um dos meses mais frios registrados. As temperaturas abaixo de zero fazem com que as máquinas das barragens travem. Os lagos e canais congelam. O clima gelado permite que os soviéticos cruzem sem impedimentos e ultrapassem a primeira linha de fortificações do Ostwall. Agora, o Exército Vermelho precisa romper a segunda linha de defesas, as estações de combate. Conhecidas como Panzerwerks. Essas cúpulas de aço são construídas para resistir ao fogo contínuo do inimigo. Essa é uma cúpula de combate feita de uma mistura de aço normal e metais preciosos diferentes. Ela consegue suportar vários impactos de calibre 150 milímetros e um único impacto de obuseiro de 210 milímetros. Cada Panzerwerk também é armado até os dentes. Equipados com metralhadoras MG34, um lança-chamas de Fortaleza e um lança-granadas M19, todos rodeados por arame farpado e trincheiras. Mas o que pode ser visto de cima é só uma pequena parte de um complexo enorme e oculto. Sob as cúpulas de aço se estende uma rede subterrânea de salas alojamentos para soldados e depósitos de munição. Uma linha férrea corre por um túnel subterrâneo se estendendo por mais de 32 quilômetros para conectar dezenas de estações de combate. essa cidade subterrânea pode abrigar 24 mil soldados. É a segunda maior instalação militar subterrânea do mundo. Congeradores de eletricidade, abastecimento de água e um sistema de filtragem de ar O Ostwald é totalmente autossuficiente e uma barreira intimidadora para o Exército Vermelho. Em 31 de janeiro, tanques soviéticos T-34 cercam os Panzerwerks em números esmagadores e disparam seus canhões contra as estações de combate. Embora as cúpulas blindadas sejam impermeáveis aos projéteis, Hitler comete um erro crucial. Ele reatribuiu a maior parte de suas forças para lutar contra os aliados na frente ocidental, deixando somente mil soldados para guardar a linha de defesa de 80 quilômetros. com o Ostwald incapaz de operar em plena capacidade, os soviéticos destroem o poderoso arsenal nazista em apenas 72 horas. Ao neutralizar a rede de defesa do Ostwald, o Exército Vermelho avança em direção a Berlim a uma velocidade incrível. Stalin está desesperado para acertar as contas com Hitler e tomar Berlim. Nos últimos quatro anos, as forças alemãs assassinaram cerca de 27 milhões de civis e camaradas soviéticos. Impulsionado pela raiva e pela sede de sangue nazista, Stalin lidera uma guerra de aniquilação. Se os alemães querem uma guerra de extermínio, nós lidaremos o extermínio. Fevereiro de 1945. Berlim, Poznânia. As forças centrais de Stalin alcançaram Kielstrim, as margens do rio Oder, a apenas 85 quilômetros a leste de Berlim. Kielstrim. Mas o avanço rápido do Exército Vermelho causa um grande problema. Eles ultrapassaram as forças de flanco e agora correm o risco de serem cercados e atacados pelos alemães. Antes que os soviéticos possam lançar o ataque a Berlim, eles precisam primeiro consolidar suas forças e garantir uma linha de suprimentos através do rio Oder em Kielstrim. Kielstrim é crucial para o Exército Vermelho conquistar. Matthew Manneke, historiador militar, explora esse campo de batalha fundamental. Sem Kielstrim, Berlim não poderia ser tomada. Ter várias pontes de estrada era muito importante para os soviéticos conseguirem capturar porque eles precisavam dessas pontes para reforçar suas forças para o avanço final em direção a Berlim. O Exército Alemão está ficando sem soldados treinados rapidamente. Para defender Kielstrim contra o ataque soviético, os nazistas formaram uma unidade com mais de 16 mil soldados alemães. É composta por tropas de apoio a adolescentes e jovens da milícia popular local. O Volkstern O que o Volkstern não tem em experiência de combate, ele compensa em espírito de luta. A vingança que os soviéticos estão trazendo está muito presente na mente de todos os soldados alemães que estavam lutando aqui. Então agora isso acaba sendo algo mais do que simplesmente proteger o terreno. Agora estão defendendo a pátria, estão defendendo suas próprias famílias. no início de fevereiro, o Exército Vermelho cerca Kyustrin. Os defensores alemães resistem por 60 dias, mas finalmente são dominadas pelas forças soviéticas determinadas a se vingar. O Exército Vermelho não demonstra piedade e arrasa Kyustrin. Bombas e artilharia pesada destroem prédios. Arrasam casas, a rua comercial e a igreja local. É uma sensação estranha quando caminhamos pelas ruas aqui do que era a cidade antiga. Não havia nenhuma ilusão de que os soviéticos estavam oferecendo o mesmo nível de brutalidade que os alemães ofereceram a eles em 1941. Os soldados alemães fogem através do Oder e explodem várias pontes atrás deles. Agora estamos falando dos russos estarem a só 90 quilômetros de Berlim. E existe um sentimento real de urgência em querer parar os russos no rio Oder. Hitler está desesperado para defender a Alemanha a qualquer custo, mesmo que isso signifique sacrificar seus próprios homens. Eu espero que todo alemão cumpra seu dever até o fim e que todo alemão em condições de lutar o faça com completo desprezo pela sua segurança pessoal. Ele planeja uma série de missões suicidas, usando pilotos da Luftwaffe para destruir pontes ao longo do Oder. A unidade recebe o apelido de Esquadrão Leônidas. Esquadrão Leônidas. A força aérea alemã sofreu grandes perdas nesta fase da guerra. Eles têm muitas aeronaves, mas não têm pilotos nem combustível suficiente para mantê-las no ar. A solução é transformar os aviões excedentes em bombas planadoras. Um homem pilota um avião leve, montado no topo de uma aeronave maior sem piloto. Ela é carregada de explosivos. As missões são repletas de perigo. Os primeiros ataques têm apenas 1% de chance de sobrevivência. Essa foi a versão alemã dos kamikazes. Esses homens foram aos céus sabendo explicitamente que não voltariam ao solo. Em 17 de abril de 1945, o esquadrão Leônidas realiza 30 ataques. Uma vez que o piloto tem o alvo à vista, ele faz uma manobra mergulhando a 30 graus, voando a 650 quilômetros por hora sob uma chuva de tiros inimigos. Ele aciona parafusos explosivos para soltar a aeronave inferior que desce rapidamente em direção à ponte. Então detona no impacto. as missões suicidas destruem duas pontes ferroviárias importantes ao longo do Oder e freiam o avanço implacável do Exército Vermelho. Mas os soviéticos não perdem tempo em estabelecer uma nova travessia. Fotos de reconhecimento aéreo revelam que eles consertam as pontes em vários dias para transportar os suprimentos fundamentais que precisam através do rio. Agora o ataque a Berlim já pode começar. Meados de abril de 1945. No caminho para Berlim os aliados ocidentais enfrentam forte resistência. O avanço para perto do rio Elba a mais de 200 quilômetros de Berlim é interrompido. No leste os exércitos soviéticos agora estão em solo alemão a apenas 80 quilômetros da capital nazista. À frente deles está Reichstrasse 1 uma estrada estadual que lhes dá uma rota direta para Berlim e uma chance de vencer a corrida contra os aliados ocidentais. mas Hitler reconhece a ameaça e estabelece defesas em uma encosta conhecida como as colinas de Silo. Aqui 110 mil alemães enfrentam uma força de invasão soviética de quase um milhão de soldados. A conquista das colinas Silo está nas mãos do marechal Yorgi Zhukov. Ele recebeu a ordem de capturar Berlim antes que os aliados ocidentais cheguem à cidade e está sob imensa pressão de Stalin que quer que o mundo veja que é a União Soviética que finalmente esmaga o terceiro Reich de Hitler. As colinas de Silo Atacar esse vale não vai ser uma tarefa simples. Os nazistas desviaram água de campos próximos para transformar a área em pântanos. Colinas íngremes limitam o acesso de tanques e desfiladeiros profundos ideais para esconder soldados armados dão vantagem aos defensores. O historiador militar Mark Newton investiga os desafios que Zhukov precisa superar. daqui dá pra ver todo o campo de batalha só que teria sido muito difícil para os soviéticos esconder qualquer grande movimentação de tropas à medida que se aproximavam das colinas. Os alemães podem cavar trincheiras e enfrentar o avanço iminente e portanto embora seja uma vantagem de 10 para 1 se você está em terreno defensivo sólido não significa necessariamente que vai ser fácil para os soviéticos. As três da madrugada do dia 16 de abril de 1945 mais de 40 mil canhões morteiros e lança-foguetes soviéticos iluminam os céus para atacar Silou. é uma das maiores concentrações de poder de fogo já vistas. Trinta minutos após o início da batalha os soviéticos acendem 143 holofotes enormes para sinalizar o avanço eles os direcionam diretamente para as linhas alemãs para atordoar o inimigo mas o efeito prova ser catastrófico a fumaça do bombardeio e a névoa da manhã refletem as luzes poderosas a luz dispersa além de cegar os soldados soviéticos também revela suas silhuetas tornando os alvos fáceis para os alemães é um massacre do cove luta para romper as defesas alemãs ele lança onda após onda de ataques transformando os campos de silhu em um campo de batalha ensanguentado para apoiar o ataque 800 aviões soviéticos bombardeiam as posições alemãs do ar 3 mil tanques combatem no solo mas o terreno pantanoso os atrasa em poucas horas os tanques ficam presos no atoleiro o enorme congestionamento de veículos fica completamente exposto a força total da artilharia alemã aqui era um campo de matança não era um bom lugar para se estar como infantaria ou tanqueiro a única coisa que o Zhukov queria evitar era perder todo o ímpeto no ataque então ele teve que continuar lançando forças nas colinas de Silo para tentar conquistar a ruptura quando a fumaça se dissipa centenas de carcaças de tanques aparecem espalhadas pelo chão do vale 12 mil alemães e 33 mil soviéticos estão mortos mas o ataque de Zhukov às colinas de Silo é bem sucedido o exército vermelho elimina a última defesa organizada que está entre eles e Berlim o caminho para a capital alemã agora está livre para ser tomado agora as forças de Stalin estão preparadas para atacar Berlim de todos os lados o plano é que o exército de Zhukov ataque do norte e do leste e um segundo grupo ataque do sul e do oeste para cercar completamente a cidade em 20 de abril de 1945 no 56º aniversário de Hitler o líder nazista faz uma rara aparição fora de seu bunker em Berlim ele concede a cruz de ferro a membros da juventude hitlerista por seus atos heróicos na defesa da Alemanha Hitler está ficando cada vez mais distante da realidade e acredita que a guerra ainda pode ser vencida neste mesmo dia às 11 da manhã a artilharia de longo alcance de Zhukov começa um ataque ininterrupto em Berlim o objetivo é causar destruição generalizada e abalar o moral alemão antes do ataque final em terra eles lançam mais explosivos em um único ataque do que os aliados ocidentais tinham lançado na capital alemã desde o início da guerra ao enfraquecer Berlim as tropas soviéticas cercam a cidade bombardeada Hitler está cercado Berlim sua única chance de escapar é daqui este é o aeroporto Tempelhof uma mega estrutura extraordinária situada apenas 3 quilômetros ao sul do bunker A visão de cima revela sua vasta escala o local é quase duas vezes o tamanho do estado da cidade de Mônaco uma pista de pouso enorme em forma elíptica cobre uma área de mais de um quilômetro quadrado o prédio principal tem um quilômetro e 300 metros de comprimento e abriga hangares gigantes Natasha Bilson arqueóloga de campo explora este local notável Tempelhof era para ser um símbolo da capital mundial de Hitler é monumental a arquitetura o espaço da pista o tamanho disso é enorme o aeroporto Tempelhof foi inaugurado em 1923 na década de 1930 os engenheiros de Hitler o reconstruíram para criar um centro de trânsito extraordinário e exibir o poder do terceiro Reich o complexo é uma manifestação física da megalomania nazista Tempelhof reflete os sonhos de Hitler de remodelar Berlim ele queria criar uma capital nazista global que rivalizasse com lugares como o Egito Antigo Tempelhof é a única rota de fuga restante para Hitler e seus oficiais nazistas os soviéticos precisam romper e imobilizar o aeroporto em 26 de abril o Exército Vermelho lança o ataque eles posicionam tanques para bloquear a fuga das aeronaves e atacam os prédios e hangares com artilharia e foguetes um monte de metal retorcido e aviões destruídos surgem na pista Tempelhof finalmente é capturado com a única rota de fuga dos nazistas rompida os soviéticos se aproximam do centro da cidade um intenso combate de rua irrompe em toda a Berlim a medida que o Exército Vermelho avança pela cidade apenas 90 mil defensores alemães protegem a capital contra uma força de invasão soviética de um milhão de tropas soldados do Exército Vermelho avançam implacavelmente de quarteirão em quarteirão de prédio em prédio destruindo tudo que está no caminho é uma carnificina total as imagens aéreas tiradas por aeronaves aliadas um mês antes revelam que o centro de Berlim é uma zona fortemente defendida os nazistas o codificam como o Setor Z abreviação de Zittadel Setor Z é o coração pulsante do governo alemão sede da chancelaria do Reich do Ministério do Interior e do Reichstag um dos marcos mais icônicos da Alemanha com a queda de Berlim inevitável Stalin ordena que o Marechal Jukov capture o Reichstag e erga a bandeira soviética sobre seu telhado até o dia primeiro de maio é um dos dias mais sagrados do calendário soviético agora ele tem menos de 48 horas para completar sua missão o Reichstag é visto pelos soviéticos como o centro do governo alemão Stalin quer mostrar ao mundo que a Rússia soviética tem uma vitória total sobre a Alemanha nazista as paredes grossas do Reichstag resistiram a punições brutais dos bombardeios aliados e ataques aéreos agora os soldados alemães preparam sua defesa obstruindo as portas e janelas com tijolos eles posicionam metralhadoras nas torres e acima da entrada principal e colocam dois canhões de 88 milímetros para proteger a abordagem ao prédio eles inundam o canteiro de obras para formar um túnel subterrâneo criando um fosso antitanque enorme e estabelecem vários pontos de defesa na praça do lado de fora qualquer tanque soviético que passasse por aqui seria alvo de um turbilhão de fogo não dá nem para imaginar o barulho e os soldados tentando se aproximar da praça seriam despedaçados imediatamente mas uma ameaça ainda maior para o exército vermelho está em sua abordagem ao Reichstag as torres antiaéreas de Berlim essa fortaleza de concreto abriga um enorme complexo de armas e é uma das três instalações antiaéreas gigantes que protegem Berlim as torres fleck tem cinco andares de altura e paredes reforçadas com dois metros de espessura elas são construídas para serem invulneráveis ao fogo de tanques e armadas com uma variedade incrível de armas incluindo quatro canhões antiaéreos duplos de 128 milímetros efetivos para destruir tanques uma das torres fleck tem uma linha de visão limpa para a entrada do Reichstag isso significa que os alemães poderiam efetivamente abater qualquer soviético que tentasse invadir o prédio os soviéticos atacam as torres fleck com canhões e bombas de mas o ataque mal arranha a estrutura de concreto para ter uma oportunidade melhor de avançar além das torres antiaéreas os soviéticos precisam esperar o sol se pôr e lançar uma missão secreta sobre a proteção da noite as seis da tarde do dia 30 de abril o sol se põe sobre a capital alemã e o exército vermelho inicia seu ataque final as tropas soviéticas avançam pelo setor Z eles disparam dois morteiros para abrir um buraco na entrada do Reichstag que estava bloqueada os soldados invadem o prédio lutando andar por andar até chegarem ao telhado as 10 e 40 da noite do dia 30 de abril 80 minutos antes do prazo final as tropas finalmente erguem a bandeira soviética de vitória em cima do Reichstag uma foto da cena é tirada e circula pelo mundo simbolizando a vitória militar soviética sobre a Alemanha nazista Stalin está radiante a apenas 800 metros de distância no bunker do Führer Hitler sabendo que a guerra está perdida e recusando-se a ser capturado pelo exército vermelho tira sua própria vida após seis longos anos de luta amarga a guerra na Europa chega ao fim em Berlim mais de 40 milhões de pessoas morreram em toda a Europa e na União Soviética os marcos da capital alemã antes o ponto focal das concentrações nazistas agora estão tomados por soldados soviéticos a tirania do terceiro Reich de Hitler acabou a paz finalmente retorna à Europa Europa a Europa A CIDADE NO BRASIL